Fala aí pessoal da Spot Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui é o El Sousa e vamos para mais um vídeo aqui para o canal, uma jogatina pessoal. Espero que vocês tenham gostado da jogatina do nosso amigo Lipalazo, certo? Que ele mandou bem aí no Sonic Wings Aero Fighter 2, beleza? E eu aqui vou jogar o Aero Fighter 1, certo? Ou o Sonic Wings 1, tá? Primeiramente agradecer o amigão Lipalazo, cara, valeu mesmo de coração, obrigado aí pela ajuda. Certo? Às vezes a correria não deixa a gente gravar, mas os amigos estão aí para isso. Obrigadão Lipalazo. Então pessoal, é o seguinte, vou mostrar o formato rapidinho para vocês aqui, tá? O jogatina é o seguinte, debaixo de mim aqui, ó, tá? De onde eu estou aparecendo o Facecam, agora terá a capa do jogo e propagandas. As propagandas essas de canais, certo? Canecas e produtos e também patrocínios. Caso você queira patrocinar aqui o canal, demorou. Patrocina nós, se nós gosta. Patrocina aí que nós gosta, pode deixar. Aí vai ficar aqui debaixo da Facecam, certo? De baixo da tela de gameplay, irá aparecer comentários de inscritos, beleza? Então se você é inscrito do canal, quer que na próxima vídeo de jogatina, seu comentário apareça aqui debaixo da gameplay, deixa aqui a partir de hoje, no vídeo de jogatina, beleza? Seus comentários aí, que talvez na próxima jogatina, ele aparecerá debaixo da gameplay aqui, beleza? Então vamos lá, curtir esse formato novo de jogatina. Bora, vamos escolher aqui a Inglaterra, né? Eu gosto de jogar com a Inglaterra. Então vamos lá testar a habilidade aqui, o reflexo que eu não tenho. Vamos lá. Nossa, eu adoro essa tela aqui, pessoal. Dá para destruir tudo, 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 tudo. Na época de locador eu jogava demais isso aqui. Na época eu jogava demais, agora eu não estou jogando nada. Não estou jogando nada, estou com o reflexo de tiozinho, entendeu? Daqui a pouco vocês vão ver, daqui a pouco eu morro, é tranquilo. Aí, falei, é dois palitos para morrer, é uma habilidade tremenda aqui para morrer. Olha, não sei como eu não morri ali, hein? Ah, miserável, é uma fila da... Mano, sem boi. Power-up é uma dificuldade tremenda para pegar o power-up, cara. Está difícil. Lembrando aqui, pessoal, que essa jogatina aqui, tá? É só para instigar vocês a levantar aí do sofá e jogar. Beleza? Vamos jogar videogame, pessoal. Vamos se divertir aí, assistir jogatinas, lives e depois jogar também, né? Está só assistindo. Nossa, agora eu fui ninja, hein, pessoal? Agora eu fui ninja aqui, hein? Deixa eu soltar a bomba aqui, porque senão eu vou morrer. Aí, passei. Passei, mano. Está tirando? Morri para cacete, mas eu passei. Então, bora lá, pessoal. A segunda tela aqui rapidinho para vocês, tá? Vou jogar só duas telinhas mesmo. Gameplay não fica longa. E como eu já disse, né? Para estimular vocês a jogarem esse jogo maravilhoso, que é o Sonic Wings ou Aero Fighters. Jogo maravilhante. Cara, é... Vem! É, se eu não perder, né? O Power Up. Não é fácil eu morrer aqui, cara. Não é fácil eu morrer. Cara, não quero usar bomba aqui. Não quero. Deixa a bomba para o mestre. Opa, vai, miséria. Vai, morre. Caraca. É, depois que pega os Power Ups, né? Esse tiro aqui, fica uma pelação. Olha. Olha, olha, olha. Está querendo me... Está querendo me... É, não pagou nenhuma foto que ia me... Né? Morre, miserável. Morre. Olha, essa segunda tela eu estou melhor que a primeira, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Vamos lá testar as habilidades agora. Isso, isso. Bora, bora. Vamos, 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 vamos estourar logo tudo isso aí. Vamos embora, vamos embora. E essa aí, pessoal. Passei, ó. Animal. Nossa. A segunda tela eu não perdi nenhuma vida. É incrível isso. Vai, vai tirando. Perdi uma vida. Foi embaçado a segunda tela. Melhor que a primeira que eu fui ruim pra caramba. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do formato novo aqui da jogatina, beleza? Se está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Caso se inscreva, clique no sininho de notificação. Que assim que sair vídeo aqui, você recebe aí, tá ligado? Só que não esqueça de deixar o like, porque senão você não recebe o vídeo, né? O YouTube identifica que você não está gostando do conteúdo. Então se você quer continuar recebendo o conteúdo, se inscreva e dê like. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho